E é super fácil, é só você dar essa atrasada e você já dá esse efeito diferente no acorde Fala galera, Leandro Cazan aqui, tô de novo na área aqui pra passar mais dicas, mais vídeos, matadores com dicas de violão pra você conseguir tocar, melhorar a sua performance, melhorar os truques que você faz no violão E nessa aula aqui eu vou falar uma dica que vai demorar 3 minutos pra você aprender, vai ser muito rápido É uma dica super simples, mas que dá uma sonoridade diferente pra você fazer alguns acordes basicões Você conseguir trazer uma sonoridade diferente pra você tocar alguns ritmos e tudo mais Dá aquele temperinho a mais nos acordes básicos que você já toca Na teoria musical tradicional, digamos assim, o nome dessa técnica é apodiatura, ok? É uma tecnicazinha que a gente pega uma notinha, antes de tocar a nota principal A gente toca uma outra notinha bem rapidinho assim, pra dar uma sonoridade diferente, tá? Mas no violão, na prática, a galera nem sabe muito desse nome Mas mesmo assim você vai ver muita gente tocando a versão acústica e fazendo acordes dessa maneira Que eu vou mostrar aqui pra dar essa sonoridade diferente Sem perder tempo, eu já vou mostrar pra você como tocar, o que que é E depois eu vou mostrar alguns exemplos em vários acordes pra você começar a aplicar Dá pra fazer em todos os acordes, tá? O que acontece é o seguinte, esse lance da apodiatura é quando você pega uma das notas do acorde aqui E você chega atrasado nela Então ao invés de, por exemplo, eu vou tocar um acorde de Lá maior Eu toco ele aqui Mas eu posso pegar um desses dedos Eu vou pegar aqui o dedo 3 aqui, né? Do meu Lá maior E quando eu pegar esse dedo 3 aqui, na hora que eu toco ele, eu toco ele E ele chega atrasado depois Mas olha o som que dá aqui, ó Tá vendo que eu fiz, em vez de fazer esse acorde seco, né? Assim, ele puro Eu tô fazendo um enfeitezinho Então tem uma notinha ali que veio atrasada, assim E a gente usa muito esse recurso pra gente fazer, dar uma sonoridade legal Então se eu quisesse fazer um acorde de Lá maior e Ré maior, por exemplo Eu tocaria o ritmo assim, em vez de fazer Eu faria Com certeza você já ouviu esse som no violão várias vezes, né? Em vários acordes diferentes, tá? Então, basicamente a técnica é simples Então deixa eu dar alguns toques Porque ao invés de você só tentar fazer isso nesse acorde Eu vou dar alguns toques pra ficar mais legal pra você fazer ali Pra ficar mais fácil você saber onde que encaixa melhor essa técnica Então primeiro note que geralmente quando a gente faz essa técnica A gente tem um acorde apertado aqui A gente vai de uma corda solta e daí chega com esse dedo mais atrasado Então, geralmente a gente faz com o dedo mais agudo Que tá apertando a corda mais aguda Então, por exemplo, aqui no Lá maior eu faço assim, tá? E geralmente é de uma corda Eu toco a corda solta e depois toco a nota do acorde Então fica isso aqui Tá? Veja que a corda tá soando aqui Mas é legal que eu faço uma força no meu dedo aqui Que é uma técnica de ligado que a gente usa no violão solo também Que é o Hammer On Que é, em vez de você simplesmente apertar Você tentar dar uma batida Aqui também no dedo, tá? Isso aqui requer A gente precisa de um pouco mais de treino pra conseguir Mas mesmo que você toque e depois chegue atrasado nessa nota Você já vai dar esse efeito, tá? Olha só Eu tô fazendo nessa segunda corda aqui Mas eu poderia fazer em qualquer um dos dedos Então tem que treinar um pouco a coordenação, tá? Então eu posso fazer isso aqui Ou eu poderia fazer nesse dedo 2 aqui, ó Tá? Ó, até demora um pouquinho mais pra sair E eu poderia fazer com o dedo 1 também Tá? Fica a teu critério O que que acontece? Você pode usar qualquer nota Você pode fazer isso em qualquer lugar Ah, daí vai ter gente que vai me perguntar Ah, mas eu posso fazer com uma nota fora da escala Ou uma nota que não faz parte do acorde Sim, você pode fazer, tá? Só que você tem que usar o teu ouvido Vai ter vezes que não vai soar Super legal, super interessante Vai ter vezes que vai soar legal Então não fica preso às regras Nesse caso, né? Ah, é porque fazer a nota da escala Fazer a nota do campo harmônico O acorde certo Formação do acorde e tudo mais Não precisa ter esse nível de detalhe É muito mais na experimentação que a gente faz Tá? Se você não sabe o que é esse negócio de escala Campo harmônico e tudo mais Tem um material bem legal Aqui que você pode baixar Aqui tá no link na descrição Que eu explico várias coisas interessantes Pra quem quer sair aí do básico E tocar um violão mais avançado E aí eu posso fazer essa ideia em qualquer acorde Então eu vou pegar o Ré maior aqui, por exemplo Eu poderia usar na corda mais aguda aqui Então eu chego com o dedo 2 aqui atrasado Tá? Ó Fica legal Geralmente na corda mais aguda fica mais legal Ó, na segunda corda Se eu usasse o dedo 3 aqui, ó Mais ou menos Não ficou tão legal E se eu usasse o dedo indicador aqui na terceira corda Fica legal Tá? Então, ó Se eu fizesse só uma sequência bem simplesinha Assim, ó Lá maior Fazendo um ritmo aqui, ó E daí o Ré maior Eu poderia começar a aplicar essa ideia aqui, ó Poderia fazer no meio do ritmo Tá vendo que eu tô colocando um sonzinho diferente no acorde, né? Ou poderia... Tá? Então eu tenho que treinar essa coordenação, tá? Mas a ideia é simples E eu posso fazer isso em vários outros acordes Então, por exemplo Se eu tiver o acorde de Mi maior Eu poderia fazer... Fica com esse som aqui, ó Então é bem comum fazer com indicador essa técnica, né? Tá, então aqui eu tô pegando uma nota fora do acorde, né? Fora da escala do acorde Até um Mi menor aqui E depois vou pro maior Então, às vezes vai encaixar, às vezes não Mas é uma questão de você treinar Eu posso fazer, por exemplo É muito comum fazer no Dó maior, por exemplo Eu tenho o Dó maior aqui, ó Faço com indicador Posso fazer com o Dó 2 aqui Também fica legal Só não é comum fazer isso com o baixo Aqui eu tenho fazendo baixo Até poderia ficar legal Dependendo da música que você tá tocando Mas geralmente a gente não faz com o baixo Geralmente o baixo a gente deixa tocando E faz isso aqui, tá? E eu posso fazer nos acordes menores também Então, por exemplo, Lá menor Lá menor fica legal Posso até fazer uma sequência, ele é Dó Né? Posso fazer isso aí Inclusive nos acordes com pestana Dá pra fazer também, ó Vejo um Si menor aqui Então no Si menor eu posso fazer só um dedo Daí tem que treinar um pouquinho mais, né? Então, ó Vou fazer esse Si menor aqui, ó Ó, fica bonito No Si menor eu até posso dar uma brincada um pouco Eu poderia fazer, por exemplo Eu pulo todas as notas É, tá vendo? Tá vendo? Tá fazendo um Si maior, sabe? É mais difícil Tem que fazer com o dedo mindinho Essa é difícil, hein? Tá vendo? Tá fazendo até... Treina a fazer isso em alguns acordes Os acordes que eu sugeri aqui Lá maior, Ré maior A gente sempre vai usar esses acordes nas músicas, né? O Sol, o Dó O Lá menor e tudo mais Pode tentar fazer outro Lá Mi menor Tá? E tenta... E tenha esses... Faz esses acordes Treina eles E tenha essa carta na manga Quando você for tocar uma música Aí você pode pegar Pô, vou fazer o Lá maior Aqui a sequência tem muito Lá maior e Ré maior Pra não ficar sempre fazendo Lá maior e Ré maior e tal Vou fazer uns Lá maior e uns Ré maior Que tem uns toques diferentes, tá? A única dica que eu dou é Não use demais isso Não fique fazendo isso em todos os acordes Porque daí fica chato Fica estranho Parece que o violão fica Aí não fica legal Mas quando você faz isso Algumas vezes Por exemplo, eu faço no refrão Mas não faço no verso Eu faço em alguns acordes Num acorde de Lá maior Mas não faço num acorde de Ré maior Experimenta fazer alguns acordes Treina um pouquinho Começa a encaixar nas suas músicas Pra você começar a criar esse som diferente Tá? Fica ligado que tem vários outros vídeos no canal Aqui já tem outros vídeos Vão rolar vídeos toda semana Sempre tá rolando vídeo novo e tudo mais E eu vejo você nos próximos vídeos aqui no canal Um grande abraço e até mais Um grande abraço e até mais